Estamos aí, vamos para onde? É, vamos para a Sevilha, um dia em meio, mas vamos, mini girls trip, a girls nada, o Bruno está lá. Vamos comer uma calcinha, twins, nem queríamos, vamos agora o meu, pintou-te a raiz, pintou a raiz, olha aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, acho que tem um bolado de tubos pronto. Hum, não é bom. Cari não os viagem. Não sei. Não, não, estamos aí. Ai, estamos contra-luz, não se vê nada, mas paragem no Mac, aqui as coisas, top. Mas vamos lá, estamos aqui em Faro. Oh, isto está a ficar. Isto é muito lindo. Já tivemos de figura toda, uma ótima hora. Agora estamos à espera do nosso autocarro da Sevilha. Estou a seguir nos bares. Ah, espera, está o autocarro. Não diz igual falar. Só que já está atrasado, tipo, vinte minutos para o que é que é. E já passou o que é um que ia para a Espanha, então estamos assim à toa com o que é que está a passar. Seja mais a tudo certo. Tanto hoje, de manhã e de mahã. Tchau, tchau, tchau. Quando entramos temos aqui a casita de banho com aquele cheveiro mega giro. Aqui temos uma Sofia e assim bem normal, simplesinha, bem guapa. Depois temos aqui uma Karina, faz parte da mobília. Um espelho para os outfits. Uma televisão. Uma secretariazinha, pois ali temos a vista. Aqueles caminheiritos. Esta cama é grande. E aqui os armários e tudo mais. Yes, são seis da matina. De seis e meia, pai. E vamos tomar banho e despachar-nos. Contexto. Nós viemos apenas um dia e meio para Sevilha. Isto pode parecer um pouco estranho e um pouco random. Mas nós queríamos ver e nós viemos. E pronto. Estamos aqui neste maravilhoso hotel. Quatro estrelas. Eu deixo aqui o nome do hotel. E pronto. Nós chegámos, era um bocadinho antes das seis. Eram cinco e cinquenta e tal. Depois até aqui foi trinta minutos a pé mais ou menos. E chegámos agora. Estamos a tomar banho e tudo mais. Porque estamos suadas e tudo mais. Foi uma viagem bem grande. E depois começamos logo às oito da manhã a passear. E vocês vêm comigo. Outfit of the day. Nesse vivo. Tadagoando. I don't sweat honey. I don't sweat honey. I don't slack I stay honey. If the blame is yours then you gon be the one that paid for it. Rock her through some bands, I ain't even had to pay for it. Don't bat against the underdog, I will pay for it. It's the quick decision, need no pivot cause va't straight for it. Mix the new and vintage, got me dripping like a rainforms. Got it for the load, but you gon spend more than a k-4. Get too close, you better step back like you James Harden You ain't keepin' nothin', you my fat away They ain't feel this feelin' in a minute, why me stay today? And you know I get it poppin' like some extra space And now I don't really like to talk unless it's major place Okay, okay Everybody know I got the way Get it done, I'ma do what it takes Ain't goin' nowhere, I'm better stay, ayy Go and get some more until I don't fall I make sure everything solid as if I sold gold I be seein' everything like I'm watchin' in slow-mo I be feelin' heavenly steppin' out, these ain't store clothes So I go, oh, oh, go up You wanna stop the globe, but you ain't havin' no luck And you know, oh, oh, no word You thought you knew it all, but only know so much I been on my ground for a minute Didn't game winners, they still talkin' bout us, be misch We are not the same, gotta get it how you livin' Hello 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 Ah, we went home A casa A hotel E fomos dormir para aí uma hora, se tanto E almoçar E agora estamos de volta, são mesmo uma e ponto E vamos continuar o nosso roteiro E esse, vocês vêm connosco Vamos buscar isto Ao Dunkin' Donuts E não vale a pena E não vale a pena Foram 4€ Porque encheu isto até mais não Por favor, mostra o teu nome Porque não tem um N Mostra É Karina Com K Com 800 Estrangeira ou não? Sinto mal Desce para tapar Desce para tapar Desce para tapar Sim Para não se jata Enfim Estrangeira ou não? O que é 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 a favor do aqui? Tínhamos planos, não vamos fazer os planos que tínhamos, decidimos só passear porque as coisas aqui aparentemente fecham-me bem cedo e como já era uma e tal, já devem ser duas e nós só podíamos ir até a todos os sítios, até às 3 ou o que que era, então não compensava porque não íamos conseguir estar a ver as coisas, nós íamos ver em nos cima apagas durante algum tempo, íamos ter que ver toda a pressa, por isso estamos aqui a passear e está sempre de giro, que são coisas giras e pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou ter que cortar porque eu sou muito pequenina, então é isto. Para além das calças, só comprei mesmo aqui uma coisa que eu... Estão a vir a Karina a cantar? Pronto. Mas basicamente eu comprei um globo de neve, não vai dar para ver, porque ele está aqui todo enroscadinho, eu não o quero tirar. Mas se eu comprar mais alguma coisa, até posso juntar isso no vídeo depois. Mas pronto, está aqui um globo de neve que eu faço coleção de todas as viagens que eu vou. Então, vamos jantar fora. Olha essa garota, ela parece bonita. Já, estão nos vejam fofas. Eu achei muito calor e estava... Eu não sei como é que eu... É que eu estou a gravar e não fica melhor do que está na realidade. Literalmente parece uma massa aquecida com um olho da cantina. Vamos mostrar o hotel. É que tem muito naquela cena na massa das vizinhas que como é que acabou de aquecer. Então, temos como. Contém à noite saímos. Então, dormimos boa tarde. E não fizemos nada hoje. E agora viemos comer. Top sushi. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.